Mas vai ser em quantas séries? 3 séries 3 séries, cada série E perder 3 mil Cada série vai pro Será que o Black Mato? Vai filmar esse jogo O montante de 6 mil reais Que é obrigado a jogar 3 séries De mil reais Olha o Victor Meu Deus do céu Essa bola caiu chorada Eu acho que o Victor Vai comprando Ele vai comprando 10 Não é a bola 10 É a bola 2 Esse moleque Tá jogando demais pessoal Ele é o filho do brinquinho Também tem por onde puxar Porque o brinquinho joga muito Aí o Victor vacilou E vai ser 2 a 2 É a emoção do jogo Isso é pra dar emoção no jogo O jogo ficou aberto ali Filipinho bota esse bolão aqui Levando lá embaixo É Filipinho O Filipinho é um monstro Nesse jogo de uma mão só É perigoso o Filipinho Fechar essa série Bolão Não ficou bem posicionado Mas E ali o Filipinho Vai fechar a primeira série Passou a bola o Filipinho Uma bola que Ele não está Meu Deus do céu Que sorte é essa do Victor O jogador bom pessoal Precisa de sorte Então Vê se é a primeira série Então segue o jogo Esse jogo aí pessoal O Victor É um menino Que está jogando muito Olha o que esse garoto fez Olha o que o menino O menino Victor O filho do brinquinho fez Bateu um efeito Levando um 11 Para a boca Não sei não Você não vai fechar Essa partida Esse moleque Está jogando demais Pessoal Esse menino Está jogando demais E para você Que está Assistindo esse vídeo Deixe o seu like Deixe o like Porque o garoto Vence A primeira série Olha o que o Filipinho Faz com a mão Só pescando Um cara que Dispensa comentários Esse sabe jogar sinuca Esse é o filho do brinquinho O moleque Joga demais E fazer 3 a 1 Esse moleque Não tem juízo Eu não sei não Acho que o Filipinho Mete essa bola 3 a 2 3 a 2 A segunda série Perda de melhor Olha só Olha só Será que vai? Será que vai? Vai 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 Eu cheguei aqui com a terra. Viu Betão de Rondola? Da live, Betão. Viu Betão? Eita! Deve ser encarada aqui? Vem a força do protocolo. Ganhou a confiança, Betão. Viu Betão de Rondola? Viu Betão de Rondola? Vinte dias três. Votando de Rondola. Tiago Pondal. Tiago Pondal. Vem a força do protocolo. Vem a força do protocolo. Vem a força. Tiago? Porra, meu galinho! Vem um pouquinho. Vem um pouquinho. Cuidem, é que a rapaz vai jogar esta seda? É isso que não faz nada. Estou seguindo. Ah, bora, vagabundo. Bola, que chamador. Olha quem chegou. Biscoitos Papaguara. Leve, caseiro, crocante e um gostinho de quero mais. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara. Feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara. Tradição e qualidade no seu dia. Ligue 929-9391-7635 e peça Papaguara.